Um coração grande, tão acolhedor, uma fé que expande, o aconchego, o calor. Um homem honesto, esposo e avô, pai de três homens, referência de amor, nosso exemplo, Nossa família sempre estendendo a mão, ajuda quem precisar, abraça o que vier. Pessoa sensível, tão batalhador, refaz do início, com fé onde for, Nosso carinho, nosso orgulho, nossa emoção, a quem sempre nos olhou, ao pai que nos ensinou, nossa gratidão. Tchau, tchau.